Fala Pessoa Fala Pessoa, tudo bom? Aqui é o William Silva Acho que vocês estão vendo o Zeus passando aqui atrás de mim, dá a cara dele Beleza pessoal? Hoje aqui para passar para vocês a música E a veste manifestará, beleza? Deixa eu olhar aqui quem é que canta É a Juliane Souza, Léo Brandão e mais um outro que eu não sei o nome Beleza? Bom, não se esqueçam que a cifra está na descrição, tá? Para vocês acompanharem o link do curso, ok? Vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo, tá? O link do curso e o link da cifra Para aqueles que têm dificuldade de encontrar a cifra Beleza gente? Bom, música em Sol maior Já começa cantando sem introdução Então, Dó maior E a Vé Ré Rá, Fá Si menor Elohim Mi menor Shabae Dó de novo Gi Lê Ré Adonai Se manifestará Mi menor, tá? Estou fazendo aqui bem simplesinho Que é para que qualquer pessoa consiga tocar Ok? Comenta aqui abaixo desse vídeo De onde você está assistindo, tá? Cadê o cachorro? Deitou aqui Tá bom? Cidade, estado, país, igreja Coloca aí, tá bom? Então, fez essa parte aqui Você pode vir com um dedilhado simples, tá? Uma pulsaçãozinha bem simples Aí você pode fazer um rézinho aqui E voltar, tá vendo? Dá um tempero, ó Ok? Continuando Mi menor Sentimos Tua glória Neste lugar Ré maior Algo novo Acontecerá Dó maior Se ativa O sobrenatural Ré maior Beleza? Só que agora fazendo a pulsação Sentimos Tua glória Neste lugar Algo grande Acontecerá Se ativa O sobrenatural Ré Beleza? Daqui agora O I, A, V, Rá, Fá Vai começar a mudar os acordes, tá? Então preste bastante atenção Porque toda hora vai ter Uma coisa nova rolando aí Tá bom? Deixa eu subir a letra Pra eu poder acompanhar Vai vir agora Dó maior I, A, V, Ré Rá, Fá Si com Ré sustenido E, Ló, Ré Agora vai vir Mi menor E Sol com Si, tá? Shabai Viu? Neste tempo, tá? Shabai Beleza? Dó G, E Adonai Ré Se manifestará Mi menor E Sol com sétima maior Beleza? Neste tempo, tá? Um, dois, três Quatro Um, dois, três Aí volta I, A, Vé Dó Rá, Fá, Ré Se com Ré sustenido Eu estou ouvindo Mi menor E Sol com Si Shabai Gi, Dó Adonai Ré Se manifestará Mi menor Ok? Agora volta pra parte dos centímos, tá? Vai ter um dedilhadinho aqui Um negocinho pequenininho aqui no final dessa parte Continuando Sentimos Tua glória Neste lugar Ré Mi menor E Ré Algo grande acontecerá Dó Se ativa Ou sobrenatural Vai ser Ré Sol com Si Sol Ré Beleza? Neste tempo, tá? Só que tem um solinho na mão direita Então vai fazer Algo grande acontecerá Se ativa o sobrenatural Beleza? Esse tarararará Vai ser o seguinte Se ativa o sobrenatural Dois Três Quatro É isso aqui, tá? Então, ó Sobre o Sol com Si Vai ser Sol Lá Agora troca pro Sol na mão esquerda Si Ré E aí na hora que cai no Ré Você faz o Lá aqui Beleza? Então, exatamente aqui, ó Beleza? Daqui Volta Tá? Pro Dó E a Vé Rá Fá Ré Si com Ré Sustenido Elo Ré Mi menor E Sol com Si Xabai Gire Gire Gó Adonai Ré Sol com Si Si manifestará Mi menor Sol com Sétima maior Volta pro Dó E a Vé Rá Fá Ré Si com Ré Sustenido Elo Mi menor E Sol com Si Xabai Gire 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 Adonai Ré Sol com Si Si manifestará Mi menor Dá uma segurada aí Vai vir uma ministração nessa parte, tá? Os acordes da ministração são Mi menor Ré Dó Segura o Dó mais dois tempos Si menor A contagem é essa Dois Três Quatro Dois Três Quatro Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Beleza? Essa é a contagem Depois da ministração Vai vir Mi menor Se adoramos Deus se manifestará Ré Se clamamos Clamarmos, né? Deus se manifestará Dó Se buscarmos Deus se manifestará Lá Mesmo tempo Lá Repete Quatro vezes Essa sequência, tá? Não vou fazer Senão o vídeo vai ficar Muito longo Ok? E aí tem mais uma parte aqui Vai vir Mi menor E a Vé Se manifestará Ré Gire Se manifestará Rá Fá Se manifestará Se manifestará Aí Si menor Então Mesma ideia Mi menor E a Vé Se manifestará Ré Gire Se manifestará Rá Fá Dó Se manifestará Se manifestará Si menor Aí Essa aqui é a primeira e a segunda vez Na terceira vez Muda os acordes, tá? Se você puder fazer aberto Fica melhor Porque vai ser aqui, ó E a Vé Se manifestará Mi menor Gire Então é um Ré Tá? Com baixo em Mi Depois eu faço simplificado, tá? E a Vé Se manifestará Gire Se manifestará Agora vem Dó com Mi, tá? Rá Fá Se manifestará Se manifestará Dó Si menor Beleza? Vou passar simplificado, ó Mi menor E a Vé Se manifestará Ré Ré Com baixo em Mi Gire Se manifestará, ok? Dó Com baixo em Mi Rá Fá Se manifestará Se manifestará Dó Si menor E a Vé Última vez, tá? E a Vé Se manifestará Ré Gire Se manifestará Dó Rá Fá Se manifestará Se manifestará Rá Vai ter essa passagem Tem um cara ouvindo Forró Aqui na rua, ó Tá ouvindo? Tô gravando com a janela aberta Porque tá 39 graus Aqui em São Paulo Ninguém aguenta Então, é Deixa eu passar pra vocês Esse final, então E a Vé Se manifestará Gire Se manifestará Rá Fá Se manifestará Se manifestará Ah, eu perdi o tempo De novo E a Vé Se manifestará Gi Ri Se manifestará Rá Fá Se manifestará Se manifestará Ó, quase que eu errei, hein? Então é Lá menor Sol Ré Tá? Nesse tempo, tá? Lá menor Sol Mas que é bom pra quem Precisa treinar a troca de acorde, né? Vai ficar afiadíssimo Beleza? Deixa eu ver Daqui acaba a música Vamos fazer só um Ia, Vé, Rá, Fá Duas vezes E Finish Então Dó, Ia, Vé Rá, Fá Ré Elo, Ri Si Se com o Ré Se com o Ré Sustenido Shadai Mi menor Sol com o Si Gi Ré Dó Adonai Ré Sol com o Si Se manifestará Rá Mi menor Beleza? Depois só repete isso aqui E termina a música, tá bom? Então lembrando, gente Que eu vou deixar aí Tá a cifra Aí nos comentários Na descrição Link do curso também Pra você se tornar meu aluno E aí lá no curso Você vai poder trabalhar Um pouco mais Pra não ficar também Só aqui, né? Dá, dá pra tocar com Um Fazer as coisas É mais interessante, né? Vamos lá Beleza? Espero vocês lá no curso Um abraço pra todo mundo aí Fiquem com Deus Tchau Tchau